Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de mais um micro-ondas, o modelo CM020 fabricado pela Consul. Vou trazer para vocês alguns detalhes sobre construção, funcionamento e desempenho desse produto. Então bora lá? Atualmente, a Consul está com uma variedade até que pequena de produtos disponíveis no mercado, sendo esse daqui o único modelo compacto oferecido pela marca. Ele possui duas versões diferentes, sendo uma delas essa daqui, que tem o corpo quase inteiro em cinza, com o acabamento frontal espelhado, e mais uma versão que possui o corpo quase inteiro em branco. O desenho do produto é bem simples e não possui quase nenhum ponto que se destaque muito. A face frontal dele tem esse acabamento quase inteiro espelhado, com a porta sendo feita de vidro, apenas com esse pegador bem simples, feito em plástico, pintado de cinza, e com o painel imitando o espelhado do vidro, porém aqui ele é feito com uma película plástica. O gabinete é inteiro feito em metal, as laterais do topo possuem uma chapa metálica pintada de cinza, que aparentam ter uma boa qualidade de pintura, com a parte traseira sendo pintada em branco. Na face inferior é possível encontrar o conjunto com quatro pezinhos, sendo os dois pezinhos frontais feitos de plástico e os dois pezinhos traseiros feitos de metal. Sendo um produto da linha compacta, as dimensões externas dele também são um pouco menores, ele possui 26 cm de altura, por 45 cm de largura e 34 cm de profundidade. Indo para a parte interna do produto, todas as paredes possuem essa pintura esmaltada, na cor branca e que aparenta ser de boa qualidade. Quanto ao volume interno, o fabricante declara que ele tem 20 litros de volume total e 13 litros de volume útil. Tirando a prova real a partir das medidas, todos os valores ficaram bem similares aos declarados. Com a cavidade interna possuindo 22 cm de altura, por 31,5 cm de largura e 29 cm de profundidade. Indo para as funcionalidades do produto, no painel é possível encontrar seis receitas pré-definidas, sendo elas arroz, vegetais e massas, peixes, pipoca e caneca. Sendo que em todas elas o produto funciona em 100% da potência, somente alterando o tempo de preparo do alimento. Logo abaixo é possível encontrar um menu de uso fácil, com duas opções, sendo elas aquecer ou descongelar, e ao contrário de alguns outros micro-ondas que possuem funções específicas para cada tipo de alimento, nesse daqui é possível escolher somente o peso, sendo as opções 250 gramas, 500 gramas ou 1 kg de alimento. Logo abaixo desse menu é possível encontrar o teclado numérico, onde é possível fazer o ajuste manual do tempo, além de dois botões, sendo um deles de relógio e um para ajuste da potência do micro-ondas. Logo abaixo ele tem o botão de cancelar e o botão de iniciar, sendo que o botão de cancelar também pode ser usado para travar o painel quando segurando ele por 5 segundos. Aí no topo do painel possui mais um botão que pode ser utilizado para apagar o display. O maior problema desse painel está na visibilidade, que juntando esse acabamento espelhado com a cor cinza que foi utilizada para as impressões, torna que em alguns momentos seja bem difícil de identificar as funções do painel. E quando preparando alimentos, o cônsul entregou um ótimo desempenho quando utilizando a função normal, que seria somente setando o tempo aqui no painel, e quando preparando uma lasanha congelada o resultado foi bem satisfatório, a lasanha saiu bem cozida, com uma temperatura bem uniforme, dando uma leve tostada na região das bordas, porém bem menos do que alguns micro-ondas que a gente já testou até o momento. Quando utilizando a função de descongelar com meio quilo de carne, o resultado também foi bom, o micro-ondas conseguiu entregar mais da metade da carne descongelada, isso sem cozinhar nenhum ponto do alimento. Já quando utilizando para descongelar alimentos mais líquidos, como feijão ou molhos, o resultado deixou um pouco a desejar, o alimento saiu ainda congelado no micro-ondas, sendo necessário deixar ele por mais tempo. E quando preparando pipoca, o desempenho do micro-ondas foi razoável. Quando utilizando um pacote de 100 gramas de pipoca para o micro-ondas, ele conseguiu estourar cerca de 85% dos grãos. Com o maior problema são as dimensões internas do conjunto, a unha e um pacote de 100 gramas acabava ficando preso nas paredes em alguns momentos. Quanto a amplitude sonora, ele ficou bem próximo aos outros aparelhos que a gente já testou anteriormente, com cerca de 55 dBA. Quanto a segurança, ele não possui nenhuma falha grave. O conjunto fica bem estável em cima de bancadas, e pelo fato de ele possuir acabamento de borracha nos pezinhos frontais, faz com que ele não deslize com tanta facilidade em superfícies mais lisas. Porém, é sempre importante utilizar esse tipo de produto em tomadas que possam aterramento, já que nesse daqui foi possível medir cerca de 77 volts de fuga em alguns pontos do gabinete, caindo para aproximadamente zero quando utilizando em uma tomada aterrada. Quanto a limpeza do conjunto, no geral ela é fácil de ser feita. Externamente a pintura facilita bastante o processo, sendo possível remover grande parte dos resíduos apenas com um pano úmido. A face frontal também é bem fácil de ser limpada, porém o vidro da porta também tende a sujar e manchar com a mesma facilidade. Então é isso pessoal, essa é a avaliação do Consul C-020, digam o que vocês acharam aí nos comentários. Lembrando que a avaliação completa já está lá no site. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!